Eu tenho horror de gente, negócio de fazer social, eu tenho pavor disso, tem o menor sentido, internet, por exemplo, as pessoas acham o máximo se reencontrar na internet, eu passei anos da minha vida tentando esquecer as pessoas e agora o negócio de internet você se reencontra, é uma palhaçada, você vai encontrar alguém do passado pra quê? Reencontrar? Não tem nem assunto. Celular também é uma grande palhaçada, né? Esse negócio da ideia, a pessoa me acessar a qualquer momento, eu tenho horror de ser acessada a qualquer momento, você ficar na mão da pessoa. Bina, por exemplo, é uma palhaçada, a pessoa que inventou o Bina, deve ser processada, você liga pra pessoa, vai mandar a pessoa e a merda, a pessoa sabe o seu número. A pessoa te liga, você não retorna, você vira uma sonça instantânea pra pessoa, a pessoa descobre que você viu e não ligou. Antigamente era muito melhor que ninguém te achava, você saia na rua, a pessoa não te achava nunca, ela mandava o e-mail, era só você dizer que você passou o dia na rua e não leu. Hoje em dia com o telefone, é WhatsApp, essa palhaçada toda, a pessoa te vê, te acha num segundo. Smartphone, por exemplo, eu tenho pavor, eu trocaria um smartphone por um Zipo. Na hora, eu pensava duas vezes. Eu tenho, na verdade, horror à tecnologia. Pra mim, tecnologia é isso aqui, ó. É isqueiro. Você acende um cigarro, relaxa na hora, sinceramente. Pra mim, a melhor coisa que tem é isso aqui, ó. É um traguinho. E eu fico ótima, minha saúde, eu não tenho nada. Internet não é só maravilha, não, tá? Tem um negócio que eu tô até agora tentando entender por que que inventaram, que é o grupo do WhatsApp. Quem inventou isso tem que prestar conta com a sociedade. Que a gente não tá precisando conviver mais, a gente tá precisando sumir mais. Aqui, ó. Fica mil pessoas me mandando mensagem em grupo. Não quero esse grupo. Ai, meu Deus, eu tô ferrada com o negócio aqui, que eu criei um grupo no WhatsApp da família. Acabou a família. Que eu queria falar pra Lucelena, que eu vi uma foto de Iesa na praia, horrorosa, com a bunda enfiada pra dentro, igual a gaveta, sem noção nenhuma. Só que, em vez de eu mandar pra Lucelena, eu mandei no grupo. Aí, Marcelina me ligou desesperada, avisando o que eu tinha feito. Aí, sabe o que eu fiz? Eu entrei no grupo, comecei a jogar um monte de coisa pra minha mensagem lá pro final. Aí, joguei meme. Joguei tudo. Joguei mensagem bonita de Chico Xavier, falei que eu era de direita, 10 minutos depois falei que eu era de esquerda, pra dar confusão entre elas, brigar, começar a se encalacar entre elas. Mas aí, não deu certo. Já que aconteceu, Iesa saiu do grupo. Mas é ruim pra Iesa sair do grupo. Porque ela sai do grupo, a gente começa a falar mal dela, ela vira pauta dentro do grupo. E esse negócio de grupo também tá chato. Todo dia, a Tia Zélia entra de manhã, dá bom dia. Aí, todo mundo começa a responder o bom dia de Tia Zélia, a gente recebe 700 bom dias. Eu tô de saco cheio já disso. Aí, tô louca pra sair daqui. Mas eu não saio não, porque se eu sair, eu viro pauta também. Se eu sair do grupo, ela começa a falar mal de mim. Então eu fico quietinha aqui dentro do grupo. Olha lá, ó. 6 horas da tarde, começou boa noite, olha lá. Já tem ser boa noite. Tem também aquelas pessoas indignadérrimas, engajadérrimas, revoltadaças. Mas é tudo online. Ela não pega um elevador pra descer pra protestar na rua, entendeu? É indignação afundada no sofá. É indignação virtual. Eu tava dando uma lida aqui no meu notebook portátil, e tava pensando sobre o Brasil, que a gente precisa começar a não só falar do Brasil, mas agir. Se mobilizar, se conscientizar, ir pra rua. Se fosse na Argentina, o povo tava quebrando tudo. Se fosse na França, tava queimando tudo aqui no Brasil, o povo é acomodado. Eu acho que o jovem precisa começar a agir, entendeu? Ir pra rua mesmo. Só que o jovem não tá afim disso. Mas a gente tem que fazer, a gente tem que fazer alguma coisa pra mudar o país. Eu tô até criando um movimento aqui agora, ó. Eu vou criar um negócio aqui na minha timeline, convocando todo mundo pra ir pra rua. É luta. Vai ter luta. Chega, chega, basta, acabou a palhaçada nesse país. Eu tô revoltado, indignado, puto. Seria a palavra. Tá aqui, ó, melhor palavra. Vamos lá. Candelária, 17 horas. Pronto, criei. Todo mundo marchando na Candelária, 17 horas. O problema é o seguinte, eu tenho dentista toda quinta-feira, 17 horas. Bom, não vou poder ir. A vida real não importa mais. O que importa é o perfil do Facebook. Na internet, por exemplo, qualquer coisa que você faz, você tem que postar. Viajou. Viajou só é maneiro se você postar. Se você não postar a viagem inteira, considerado que você não viajou. É igual ler, malhar. Qualquer coisa que você faz, você tem que postar. Se você não postar, considera que você não fez. Você tá me entendendo? Você pode postar uma coisa que você nem é, mas o que importa é que tá postando. Ah, vai postando e vai falando. Deixa. Ai, gente, tô namorando um gatinho agora. Chama o Marcelo. Quer dizer, não sei ainda se a gente tá namorando. E ele é um cara muito inteligente. Eu tô lendo um livro agora, até pra poder conversar com ele. Só que eu começo a ler o livro, vou ficando desfocada. Vai me dando sono. E eu também fico preocupada se não tá chegando alguma mensagem no meu WhatsApp. Aí eu fico assim, não consigo concentrar no livro, entendeu? Mas eu tô lendo esse Dostoiévski, porque ele é muito interessante. E ele é uma graça. Ele é assim, ele é barrigudinho, é branquinho, porque não pega praia, não pega sol. Tem um dentinho amarelo, com a barbinha sem fazer assim. É um pouquinho de bafinho, porque ele lê muito. A boca fica muito tempo fechada, ele não escova o dente. Mas eu fico assim, apaixonada nesse bafinho dele. Aí eu tô lendo esse livro agora, porque a gente sai pra conversar. E ele cita muita coisa, porque ele é interessante, e eu não cito nada. Entendeu? Então agora eu vou ler esse livro aqui, Dostoiévski, pra ver se eu consigo conversar com ele. Eu vou até tirar uma foto do livro e vou postar, porque aí se eu postar também, já tá postado. A pessoa que viu, acha que eu tô lendo. Eu também fico liberada de ler tudo, né? Mandar uma mensagem pra ele. Oi! Olha, acabei de postar aqui uma foto de eu lendo o livro que você gosta, Dostoiévski. E eu acho que tá, assim, super legal. Eu até escrevi uma legenda, que eu acho que você vai gostar. Uma infinita solidão e alheamento se revelava subitamente a sua consciência. Eu não entendi muito, mas a gente pode conversar quando a gente se encontrar. Tá bom? Beijo, Marcelo. Ai, gente, delícia. Vamos falar a verdade? A gente é viciado em celular, vamos assumir? Eu, por exemplo, eu tenho celular e bateria. Acabou a bateria, eu tenho o carregador. Acabou o carregador, cata a bateria. Acabou a bateria e o carregador, eu gruduo no chão na casa de alguém, na casa de um supermercado. Acabou tudo, viva o trio. Ai, amor, ainda bem que você topou esse final de semana na serra, hein? Nossa! Ai, a gente tava precisando mesmo reconectar com a natureza, hein? Com certeza que, ó. Vou postar uma foto aqui da goiabeira aqui, com a coisa mais linda. Da goiabeira? Não, a foto. Olha só. Olha que linda. Ai, que linda. Linda. Posta agora, vai. Posta agora já, ó. Hashtag natureza, hashtag desconecta tudo. Hashtag obrigadosenhor, hashtag eu mereço. Ah, olha. Foto de viagem sempre bomba, né? Você me marcou aí? Claro que eu já marquei aí. Aqui, ó. Quatro curtidas já. É, tá bom. Amor? Amor? Amor, eu não tô achando o carregador. Pelo amor de Deus, gente. Oito por cento de bateria que eu tô só. Tem a menor condição de perder isso aqui agora. Preciso ainda fazer foto da cachoeira. Energia maravilhosa da água. Que linda, amor. Esse posto é de energia d'água. A gente tem que achar o carregador. Pelo amor de Deus. Ai, tá aqui. Ai, pelo amor. Ai, achei. Nossa. Me dá. Ai, achei, amor. Me dá isso aqui. Vambora. Vou ver se você marcou. Sabe o que eu tô louca pra fazer? Andar a cavalo. Nossa, rende umas postagens incríveis. Olha aqui, tá sem o tomada aqui. Oi, gente, tira do abajur. Não tem como, é outro buraco. Você trouxe o adaptador? Não trouxe. Ah, você tá falando sério? Eu tô falando sério. Você tá com o conto de bateria? 11. Eu tô com 8 já, tamo com 20 só. E agora? Vambora agora. Arruma a mala. Tô com 5 pessoas de bateria já. Anda aqui, peraí. Porra, ele o dia tava ótimo. Bota no modo avião. Bota no modo avião, amor. Meu Deus, botar modo avião agora. Outro dia, amiga minha, mandou um áudio pra mim de 8 minutos. Aí faz como? Não tapa na cara? Não tem como, gente. Mandar áudio de 8 minutos. Se ela mandar um áudio de uma pessoa, mandou um áudio de mais de 1 minuto, a internet devia bloquear, interditar essa pessoa. É questão de cidadania. Me irrita esses áudios. manda um emote com um negócio daquele que eu já tô feliz. Eu acho que tem que regulamentar a comunicação na internet, que do jeito que tá, tá muito solto. Por exemplo, aqui, ó, o emote, ele tem que ter uma lei, uma regra pra todo mundo ficar em sintonia, senão não tem como. Eu tô ficando confuso. Por exemplo, uma mulher aqui mandou um beijinho com o coração pra mim. Eu penso assim, mandou um beijinho com o coração, ela quer me dar. Às vezes ela manda beijinho com o coração pra todo mundo, quer dizer, às vezes ela quer dar pra todo mundo, mas pra mim mesmo ela não tá dando. O que tá acontecendo é isso. É por essas e outras que eu acho que tem que organizar, porque esses dias agora eu passei uma situação péssima por causa desses emotion. Porque eu encontrei com uma menina no metrô, uma amiga minha, entendeu? Só que não deu pra gente se falar porque o metrô, a gente cruzou, teve que entrar rápido. Depois ela mandou uma mensagem que dizia assim, ó, o metrô nos atrapalhou e mandou um coraçãozinho rosa entrelaçado um com o outro. Eu pensei, essa menina tá afim de mim. O que que eu fiz? Falei, vou mandar um coração pra ela também. Só que eu mandei um coração vermelho, solto, pequenininho. Quando o coração entrou na tela, ele virou desse tamanho assim, ó, piscando. Falei, porra, não tô afim dessa mulher desse jeito, cara. Eu tô afim dela, até tô, mas é menos. Mas aí o coração foi piscando na tela gigante, como é que a gente faz? Aí a conclusão, ela deve estar agora achando que eu tô apaixonado por ela. Eu tô, mas eu não queria que ela soubesse. E aí? A avó, olhando aqui na internet, uma coisa muito legal é que a internet, ela é democrática. Entendeu? Ela dá voz a muita gente. Isso não é maneiro? Não é maneiro não, tá? Porque com um monte de gente maneira que vem falar um negócio interessante, vem um monte de ranço junto. E eles falam, eles falam mesmo. Se você for olhar, olha lá eles. Aqui, eu tô olhando aqui, é uma palhaçada essa internet, não, é uma página sobre direitos humanos. Palhaçada é essa agora? E os nossos direitos? A gente que é bilionária, cheia de joias, de detonar o ser humano. Cadê essa página pra gente? Eu fui reclamar aqui, apareceu uma ridícula aqui, toda cabeluda, querendo falar de feminismo. Aqui, ó. Pra mim, essa mulher não é nem mulher. Pra mim, ela é a Neandertal. Entendeu? Ela voltou lá, ela é a mulher das cavernas. É isso que ela... Se eu encontro com ela na rua, eu pego um capanga mesmo pra poder amarrar ela, eu pego um barbeador, racho o chubaco dela inteiro pra ela deixar de ser sonsa. Ridícula. Bobeou, raspa até o cabelo pra ela ficar traumatizada. É isso que eu faço. Olha lá, eles se escondem na internet e eu falo mesmo, eu falo na cara. Eu falo tudo na cara deles. Eles não fazem nada, porque eles são fracos. Quem é que vai discutir com uma pessoa rica, branca, hétero, milionária, cheia de joia? Quem que discute? Quem tem coragem de chegar perto da pessoa dela e falar alguma coisa? Vai presa. Se fala alguma coisa, vai presa. Aqui, ó. Elas não têm medo, não têm medo, eles não falam nada. Estão quietinhas. O que eu falei agora, as minorias estão tudo mudas. Quem sabe que eles apanham. Aqui, ó. Quero ver se fosse ao vivo. Se fosse ao vivo, eu ia amar. Que ao vivo eu pego uma pessoa dessa, eu mando meus capangas sumir, essa pessoa aparece nunca mais no planeta. ridícula. Internet, você não sabe quem é quem. Você dá uma coça. Vou falar com ela aqui agora. Vou atazanar ela. Você é cabeluda. Sim. Em caixa alta. Pra ela deixar de ser ridícula. Tá aqui, ó. Quero ver ela falar alguma coisa. Cabeluda. paupérrima. Vou postar uma foto minha, da minha joia, pra ela deixar de ser ridícula. Que palhaça, ó. Você discutir. Aqui, ó. Aqui, ó. Minha roupa, ó. Minha casa aqui, ó. Ó minha casa. Ó. Discute agora. Discute agora. Comigo. Hoje em dia, os adolescentes na internet, eles ficam afundados na internet, eles não veem nada que tá acontecendo. Explodiu uma bomba do lado, e eles não tão nem aí. A gente que é adulto, não. A gente quer participar. Quer te alugar. A gente quer bater um papo. Mentira. A gente também quer ficar afundado na internet. Eu, se eu puder, eu viro adolescente, eu fico o dia inteiro na internet, eu olho na cara de ninguém. Eu fico só no virtual. Sai da vida real. Completamente. É isso que a gente gosta. Inclusive, eu vou pra um break agora, lá atrás, só pra dar uma olhada na internet sem olhar na frente de você, que aí fica mais chique. Mas a psicopatia dentro de mim continua. Eu vou lá pra trás, eu vou engatar, ó. Vou ver quem é que tá falando de mim na internet, quem não tá. Vou lá agora.